Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser o quê? Nós vamos viajar. Tá aqui ó, as malas prontas já. Então, nós vamos dar um pulinho no porto. Fiquem todos aqui comigo e vamos conhecer essa cidade maravilhosa depois da vinheta. Olá gente, então nós já entramos aqui no comboio. Estamos em direção ao porto. Pegamos dois comboios, o outro não deu pra gravar porque foi muita correria. Aí precisamos de Castelo Branco às 8h43 da manhã e paramos no entrocamento e pegamos um com o porto às 10h30. Saímos 8h43, já saímos 12h19. Pois, senão não chega lá no porto às 12h50 mais ou menos. Então fique ligadinho aí e vamos nessa viagem. É muito legal ter tudo aqui. Chegamos, estamos aqui na estação. Como é que está tanto aqui? São Bento. E aqui ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Paramos aqui, olha só. Estação São Bento. E agora nós vamos sair e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Um pouquinho do porto. Então, vamos a isso. Aí nós vamos sair aqui da estação. É logo ali a saída. Ó. A hora pra vocês. Então vamos lá. Aqui dentro da estação, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a entrada, né, da estação. Nós estamos saindo daquela direção e aqui começa, ó, tem aqui uns nomes e tá aqui. Olha que lindas essas pinturas. Muito lindo mesmo. E aqui então nós vamos começar a nossa viagem pelo porto. Olha só. Já começando aqui. E ai, que saudade do porto. Gente, olha ali, ó. Vamos lá. Aí a gente vai entrar nessa direção. Nós vamos ali para o centro. Quer dizer, na verdade eu nem sei onde é que é o centro do porto, né. São tantos as... Os lugares aqui parecidos centro que a gente fica um pouco perdido. Olha aqui esta igreja. Essa igreja não, esse monumento. Aqui sempre tem essas coisas, ó. Olha aqui. Aí agora nós vamos procurar aqui. Procurar não, porque nós já achamos. O MEC é logo ali para a gente comer alguma coisa. Porque a gente saiu de casa, né, bem cedo. E agora nós vamos comer. Gente, está um pouco frio aqui no porto. Porto? Olha o que que eu mostro. Beatriz. Ainda bem que eu estou usando um casaco para a Beatriz. Eu estou de casaco. O castelo branco é tão quente. É, mãe. Eu estou de casaco. Estou frio. E aí nós vamos entrar aqui no MEC, comer. E depois nós vamos prosseguir aqui com o nosso desenrolar do porto. Nossa aventura. Nossa aventura, isso mesmo. Com a nossa aventura. Então, gente, vamos continuar aqui na nossa... Vamos, Beatriz. Na nossa aventura pelo porto. Olha só. O dia da aventura. O dia da aventura. Olha que lindo. Esse aqui no Lino é um estátua não. É um pássaro, de verdade. Que está em cima da cabeça do... É, ali tem um pássaro. Mas olha só que lindo. Qual é a sua estátua? Tem essa fonte. Vamos ver se tem moedas dentro dessa fonte. Vamos ver. Não. Não tem moedas. Então vamos continuar. Subindo. E aí, continuamos aqui o passeio pela Praça dos Aliados. E aqui tem muitos monumentos. Olha, esse aqui é um espetáculo. Essa aqui é a Beatriz. E nós estamos numa... Não que é, Beatriz? Uma aventura pelo porto. Aventura pelo porto. E agora... E agora nós vamos procurar um hotel para nós ficarmos. Para poder dar uma descansada e continuar mais tarde com o nosso passeio. Vamos lá. Aí chegamos aqui. Vamos pegar o metro. Só que tem que descer e ir para o outro lado. Porque a direção que nós vamos é do outro lado. Então nós vamos validar o nosso andante. Que eu comprei ali, ó. Aqui, mãe. Tem que coisar. Valide aí. Tem que validar. Pronto. Agora a gente vai descer para a gente passar para o outro lado. Vamos continuar aqui. Ai, pai. A gente tem que ir para o outro lado. É. Vem daqui. Vem daqui. Não precisa mais, não. Não é preciso. Eu acho que não é aqui, Beatriz. A gente vai... Dá a volta lá. Não. Lá nós vamos subir para lá. Pode, não. Ah, tá. Então vamos. Agora é só subir aqui e entrar no primeiro metro que aparecer para a gente ir em direção à Casa da Música do Porto. O porto é imenso. Aqui, ó. Chegamos. Agora vamos esperar ele para a gente poder ir. Pronto. Chegou aqui o nosso metro. E agora nós vamos entrar. Como é que eu levo, Beatriz? Vai. Eu quero que você vá na frente. Vamos ficar aqui. Vem. Na Alemanha. Vamos ficar aqui. Pronto. Saímos daqui, ó. Da estação Casa da Música. E agora eu posso tirar a máscara. E dar uma passeadinha aqui mais tranquila. Vamos lá. Deixa eu virar aqui para vocês. E aqui temos o Consulado Brasileiro, que é logo aqui. Aqui temos a Rotunda do Boa Vista, que é enorme, por sinal. Bem grande mesmo, essa rotunda aqui. Aí temos ali, ó. Tem aquele leão lá em cima de uma águia. E vamos conhecer aqui, né? Um pouquinho. Autocarros. Temos toda hora aqui no Porto. Gente, o Porto é completamente diferente do Castelo Branco. Castelo Branco quase não tem autocarro. Mas aqui é sempre, sempre autocarros. Ali está a Rotunda. Essa Rotunda também é bem verde. Aqui, ó. Que é a Rotunda. E ali, a Casa da Música. Pegando aqui no quarto, a gente já encontra a casa de banho. Olha só. Bem pequenininha. Mas tudo arrumadinha. Que essa toalha ali foi a que nós usamos. Está ali, né? Que a gente usou e já deixou ali. Pronto para lavar. Aí, aqui, ó. É um quarto triplo. Casal mais uma criança. Está ali. Beatriz. Nossas coisas aqui. Já está arrumando para ir embora. Nós chegamos ontem à noite. Está aqui Gilberto. Olá. Olá. E aqui tem esse espelho. Que é um guarda-roupa. Metade. Está aqui, ó. De guarda-roupa. Tem até uma sandália ali. Tem aqui uns cobertores. Mas não foi preciso. Olha ali aquele espelho. Olha. Que lindo. Que massa. Aquilo ali. E olha só como é que está lá fora hoje. Estava tão calor ontem. Sol quente. E hoje amanheceu assim, ó. Nevoeiro. E foi esse aqui o quarto que nós encontramos para passar a noite. Gostei. Voltarei? Voltarei. E tem aquela televisãozinha ali. Que tem que ter, né? Uma TV para a gente passar a noite assistindo televisão. E esse aqui foi o quarto. E agora nós vamos partir para casa. Tchau. 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 Então galera, já estou em casa, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostou não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, um super beijo para vocês e até o próximo vídeo, tchau!